Olá, foi aqui que pediram mais gameplay de alto nível de termo? Eu espero que sim. Falando nisso, pra quem tá me chamando de mau caráter mentirosa, porque no último vídeo que eu joguei termo, eu falei que se eu perdesse eu ia fazer um 3 em 1. Em momento algum daquele vídeo, eu estipulo a data em que isso vai acontecer. Pode ir lá, vai lá assistir, me bota aqui na minha mesa, eu falei, ai, segunda-feira que vem, terça-feira que vem, não disse quando. Eu posso escolher fazer esse 3 em 1 daqui a dois anos e você vai ter que aceitar. Gostou? Vamos, hein? Régua foi-se. Régua foi-se, método infalível criado por mim com auxílio de Rhodes. E teve muita gente falando que não sabe como esse jogo funciona. Então, ó, presta atenção, pega a visão, ó, me acompanha. Todo dia tem uma palavra já estabelecida de 5 letras que é a palavra certa. Pode ser, por exemplo, pênis. Só assim pra você prestar atenção, né? Só falando de roda. E aí você começa com uma palavra X, eu comecei com régua. Aí eu acertei na segunda posição, é de fato um E, porque a letra tá verde, você entendeu? As letras que estão amarelas significa que tem R e tem A na palavra, mas não é naquela posição. E aí, enfim, você tem essas 6 tentativas aí pra chegar na palavra. Não é tão difícil, não se faça de burrinho pra cima de mim essas horas. Vamos colocar... P... Pegar... Pesar... Pesar... Gostou? Mano, eu sou muito boa, velho. É, é, é... Chega até ser... Eu fico até sem graça. Mas que porra de palavra é essa, né? Tesar, mesar, nezar, lesar... Lesar, de repente? Será que é lesar? Não vai ser lesar. É, 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 claro que é. Às vezes eu tenho uns problemas de auto-desistir... Eu não sei falar português, né? Eu não sei. Às vezes eu tenho esses momentos, né? Em que eu quero ser humilde, mas aí eu venho... Eu mesmo me refuto. Aí, ó, dueto e quarteto, a mesma coisa. Só com a diferença que você tem que acertar as duas palavras, você tem a mesma quantidade de tentativa. Então fica um pouquinho mais difícil, fica mais pegada. Régua. Foi-se. Você viu que meu régua foi-se, ele já chegou pra falar o quê? Toma. Mano, eu tenho a sensação de que a primeira palavra é usina. É uma palavra muito específica, não deve ser, mas eu quero tentar. Não é, tá vendo? Às vezes eu erro. Poderia ser suína? Não poderia, porque não tem S. Tá, eu vou pra segunda, porque eu não tenho certeza da primeira. Fê. Mano, é ferir. É ferir. Tipo, é ferir. Não tem como não ser ferir. Pois é, e a única pergunta que não quer calar é quando que você vai me respeitar? Nunca, né? O que mais que eu tenho que fazer pra provar meu valor? Luína, puína, zuína, tuína, vuína, buína. Que isso? Eu só consigo pensar em suína, é a única palavra que me vem na cabeça, suína. A gente sabe que a palavra é assim, com que letra que ela começa? Nossa, não é, ó, ó, olha o que aconteceu agora, eu tenho certeza. Nossa, eu odeio quando isso acontece, porque a gente tá com uma pronúncia na cabeça e a gente jura que é ela, né? Por exemplo, ah, suína. Mas não é suína, então é qualquer outra que seja com essa mesma entonação. Puína, luína, muína. Só que na verdade nem é isso, mano. Na verdade, é quina. Tá vendo? Como o cérebro é uma porra. Bom, agora quarteto, esse eu me fodo mais, normalmente. Nossa, a primeira e a última palavra é basicamente régua, só que ao contrário, né? Cadê as criancinhas lá do programa do Hulk, do Mingão do Hulk pra desembaralhar isso? Cadê elas? Quando a gente precisa delas. Bom, tem um i, tem um u, então deve ter um gui, né? Então, vamos botar guiar, de repente. É, né? É que, ó. Bom, a segunda eu vou fazer uma palavra nada a ver, só pra eu tirar uma dúvida que tá me assombrando aqui, ó. É tão nada a ver que nem aceitou. Mas você vai ter que me admitir que fonos existe, porque fono existe, eu, hein? Pode ser fotos, então. Fotos? Que tal? É lógico, Daniela. Você já errou em algum momento da sua vida? Não. Mano, essa daqui é fatal. É fatal, é fatal, é fatal. Assim como eu. A última palavra não começa com G, não começa com R, e ela também não pode começar com A, porque o A tá por último e só tem um A na palavra. Como eu sei disso, você me pergunta, porque fatal aqui, ó, tem dois As e ele não falou nada sobre esse segundo, entendeu? Você tá entendendo? Então, ela pode começar com E ou com uma outra letra. Eu vou colocar um P aqui. Ah, então é prega, é prega, é as pregas do seu cu, gostou? Não é? Não é prega, mas é brega. Ganhei, acabou, acabou pra mim, acabou pra você, acabou pra todos nós. É esse aqui que eu vou bem melhor do que eu fui no outro, eu não falo nada, né, pra apostar, eu sou uma idiota. Hoje eu vou atender um pedido de um membro que me xinga toda hora e depois quer vir sentar pro pai. É um membro bipolar. Ele pediu pra trazer o sol e a lua do Enigma, essa aí, ó, tá sendo pedida faz um tempo já, hein? Então vamo lá. E play. Mano, eu já vi algumas músicas de Hunter, é Hunter vs Hunter, ou Hunter x Hunter? E eu nunca consegui pegar o fio da meada da história, porque cada música que eu vejo parece que tá falando de outra história, tipo... Tá vendo? Ó, já aparece outra história. Tá, o cura pica. Tá, ele tá contra o cura pica. Caralho, aqui era a cabeça rolando? Que saudade. Verá o que é o meu poder Vem da trupe Curora ou não se vê Eu não consigo cometer assassinados Não sei se eu sou indiferente ou se eu odeio Sigo circulando sobre a incerteza Mas talvez pra mim entendê-la seja o meio Todos acham que uma aranha é sem cabeça Em segundos a morte irá sucumbir Não tenho valor Qualcão de vocês pode me substituir? Como que eu me esqueceria de vocês Já que uma vez vocês mataram o membro meu Me deixarão em desvantagem Mas de uma vez Mas mesmo assim... Me deixarão... Talvez seja porque eu sou forte demais Que só consegue me fazer sangrar um pouco E todos vocês são inocentes demais Pra achar que faço mentira Seria amor Não tenho valor Como referência A situação Eu tenho a sensação de que eu já ouvi essa música Mas acho que eu tô delirando Acho não, eu tô delirando Mas o rissoca também não é do mal? O sol e a lua Quando se encontra um burro É o resultado Enxergo a forma O pensamento do último zoar Enquanto seu poder não se faz Isso é o que me satisfaz Melhorista se esquivar De tantos poderes De uma vez Dessa vez você terá que concordar Isso é perfeito pra um ladrão Quando arrasco a terra eu irei usar Sou o mestre das marionetas Então rissoca tente sobreviver Ao tamanho dessa explosão Agora o seu poder Será o meu poder Seus olhos Tenta sobreviver ao tamanho da minha pica Que rissoca Tenta Sua cabeça morrer A lua E o sol é sem ter Verá o que é o meu poder E dita trupe Por ouro Agora o seu poder 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 Nossa Eu gostei muito Eu gostei muito Eu acho que eu já ouvi essa música Gostei muito da música Ela já tá na minha cabeça Já tá Já tá Acabou pra mim Mano o que eu falei no começo É muito real Assim É tanto personagem Tanta coisa E eu não entendo como eles se ligam É óbvio Porque eu não assisti e tal Mas é que parece sempre Que é uma história diferente Às vezes em alguma música Sobre esse anime Parece que é um bagulho Completamente Místico E tal Em outras parece Só que é uma vida real Tipo Nossa Uma gangue De pessoas Periféricas Marginalizadas Isso é tão real Mas aí tem o Sarah Penis Que tem as correntes Sabe É muita coisa Se ligando Ou não se ligando Gostei muito Eu gostei do personagem Não sei se ele é cuzão ou não Mas eu gostei dele Tá Você vai me julgar Eu gostei dele Ou será que eu só gostei dele Porque eu gosto do Enigma Aí é uma pergunta Que ninguém vai saber responder Enfim Fico por aqui Espero que você tenha gostado Um beijo Um abraço E tchau